Música Boa noite moçada Aqui Marcos Vigolo com mais um programa sem alambrado Pela Lagoa TV Hoje um programa muito especial Junto com meu amigo, com meu irmão Celso Garcia Parceiro de músicas Um homem que tem um talento bárbaro para musicar obras Inclusive Algumas muitas letras minhas Ele já botou Melodias e ficou muito bacana Um cara que tem um talento bárbaro Um dom maravilhoso para isso Como é que está Celso? Boa noite Marcos É um prazer muito grande hoje estar aí no seu programa Sem alambrados, em parceria com a Lagoa TV E é com grande prazer que vamos Trabalhar um pouco hoje de música com vocês no seu programa E se Deus quiser cada vez mais que esse programa se expande Cada vez mais para as imagens do nosso Rio Grande afora Boa noite Celso E como é que está o andamento do CD que tu fez? Como é que está? Esse CD que eu tenho em mãos aqui Celso Garcia Noites Galponeiras Um homem que tem uma vista bárbara Como é que está o andamento? Como é que está trabalhando esse CD, Celso? Marcos, está muito bem aceito o nosso CD aí Pela Rio Grande inteiro Afora, graças a Deus O pessoal da fronteira toca bastante as nossas músicas Graças a Deus E agora eu estou trabalhando já um segundo CD Mas esse CD me deu um retorno muito bom Pessoal que dá grandes compositores Além de tua pessoa que é um grande compositor Que me dá um crédito de confiança Para a gente poder gravar grandes nomes E representar a nossa música gaúcha Se Deus quiser em todo o Brasil Celso, nossa prosa vai seguir Mas eu queria que tu mostrasse para os nossos web telespectadores Como é que chama? Não sei bem Depois a gente vê isso aí Queria que tu mostrasse uma musiquinha Um trabalho deste CD aqui Noites Galponeiras Vamos fazer então a Brasa Esquecida Faixa 10 Letra de Gilberto Carvalho Quando a gente deixa o pago Só quer saber de ir em frente Até que um dia essa vida Sopra uma Brasa Esquecida Lá no passado da gente E aí a saudade aflora Com tantas recordação Lá na infância que deixamos Parece que congelamos Nossa melhor emoção Manhãs fria de Camargo Manhãs frias de Camargo E cheiro de pão caseiro Fogão de lenha, fumaça E a vida lenta, fumaça E a vida lenta que passa E a vida lenta, fumaça 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 Mas que coisa maravilhosa, Celso Que trabalho lindo, Tchê Esse tá nesse CD Noites Galponeiras Noites Galponeiras Letra de Gilberto Carvalho E musicado pelo Paulo Costa Nosso grande amigo Paulo Costa Oh, Paulo Costa Grande abraço, Paulo Costa E o que que tu tem De projeto futuro aí, Celso? O que que tu tem De planos assim pra frente Aí, musical? Temos aí, Marcos Já botando mais umas melodinhas Algumas letras suas, né, Tchê? Opa! E temos também aí Uma letra que eu vou gravar aqui Que fala do Rio Camacuã Que se chama Décima de Bandeia Tropa Que vai estar no próximo CD Vai estar no próximo CD De quem é essa letra aí, Celso? Ela é do seu Eliezer Zumar Benites Opa! E tem mais uma fera aí no meio Que eu agora acabei lembrando o nome Christian Camargo Opa! E tu pode dizer um pedaço pra nós? Podemos cantar sim Tremem as balsas cinzentas Quando eu largo a tropa Atiro junto minhas mágoas Nas cheias do Camacuã Vai boiando o pico humano Os meus fogões de tropeiro No rio que cruza ligeiro Se destrilhando do leito Se destrilhando do leito Chama a ponta Abre o peito Na calma desta manhã Chama a ponta Abre o peito Na calma desta manhã Um touro se negue quebra no galho de corticeira Refugando a corredeira Refugando a corredeira E mato adentro sem pia Por certo que não sabia Que sou o governo na tropa O saranje deita a copla E a cachorrada se atrapalha O touro berra e se atrapalha E abandona a mataria O touro berra e se atrapalha E abandona a mataria Bueno moçada Então Celso Garcia aqui com a gente Um baita trabalho Eu já conhecia na voz Não me lembro de quem Esse trabalho Gosto, aprecio bastante Sei que vai ficar muito lindo No teu novo disco Celso Sem palavras para te agradecer Eu queria que tu deixasse aqui Para os nossos Web espectadores Teu telefone de contato Vamos deixar aí Marcos É DDD51 Nosso aqui né 9103-5008 9103-5008 Pessoal então terminamos Mais um programa Sem alambrados Esse especial Com certeza Com o nosso amigo Celso Garcia Direto do Galpão Do Gerso Dá mais uma palinha Na viola aí Tio Celso Direto aqui do Galpão Do Gerso Pela Lagoa TV Um grande abraço Fiquem com Deus Uma alva cabera aflita Por ter perdido o terneiro Que por novo No entreveiro Se perdeu na correnteza E deu seu rio com certeza Pelhando a favor da vida Uma ansia reprimida Pra quem olha Da barranca Do Gerso 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 Do Gerso